Música 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 Sai do meio Música 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 A lama aqui fala é no sério. Aqui está o pessoal do Condulú, do Limoeiro, Cantagalo. Aí, cadê o vereador da nossa região? Cadê o prefeito? Cadê a secretaria de obra? A gente nunca teve problema com o Condulú. E a nossa região aqui, ó, isso aqui já é na Santana Velha. Olha como é que a gente está aqui, ó, lavando os pés na lama. Olha aí como é que está a região. Isso aqui, ó, os alandos estão sem estudar, ó. Isso aqui é o segundo atolado da gente hoje. Fizemos aquele trabalho todo lá na Cordulú, o pessoal do Condulú, do Limoeiro, da Cordulú. Todos foram ajudar, colocamos pedra, mas não valeu de nada. Chegamos aqui. Lá mesmo é que está atolando. E aqui de novo, ó. Será que o prefeito não tem vergonha na cara dele, não? De deixar uma região desse jeito. De fato que estamos no inverno. Porém, tem como ele consertar isso aqui. O menos para a gente vai pegar o restante para o inverno, não ficar nessa situação. Ele só pensa no bolso dele, é? Olha aí, ó. Isso é triste, ó. Aqui é a região que tem aluno, aqui no polo da Santana Velha, ó. O que... Obrigado.